Música Grande abraço a você amigo telespectador da Nova Era TV Estamos começando mais um programa A Voz da Assembleia de Deus Nós temos o objetivo que esse programa seja de bênção Sirva de bênção para você e a sua família E que você possa ter uma semana abençoada Fique conosco durante todo este programa E tenho certeza que Deus falará poderosamente com a sua vida Esse programa tem a direção geral do pastor Elias Verdes Ele que é o presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Lages E a supervisão do pastor Sebastião Sutil Também na produção conosco o diácono Paulo Bandeira É um prazer estar com você e antecipadamente já queremos agradecer A você amigo telespectador do programa A Voz da Assembleia de Deus Pela sua audiência Teremos aqui avisos da obra do Senhor no campo de Lages Também a mensagem da palavra do Senhor Enfim, você aqui estará bem informado em relação Ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus Que tem o seu templo sede localizado na rua Manuel Tiago de Castro Número 660 e mais 65 templos distribuídos pelas principais regiões Aqui da nossa querida cidade de Lages É um prazer tê-lo conosco como telespectador do programa A Voz da Assembleia de Deus Já quero cumprimentar conosco também, faz parte da produção do programa O diácono Paulo Bandeira que está conosco aqui nos estúdios da Nova Era TV A paz do Senhor é um prazer tê-lo conosco A paz do Senhor, meus irmãos telespectadores A paz do Senhor também, nosso amigo, irmão, apresentador César Augusto É uma alegria estarmos aqui novamente com os irmãos Hoje, como César Augusto já nos falou Estaremos falando de assuntos referentes à obra do Senhor Então, fique conosco, aproveite este programa Que você vai ser grandemente edificado Lembrando sempre que falamos em nome de lojas A Predileta, Farmácia Daiane Loja Principal, Mercado da Jorluz Ali no bairro Santa Catarina Lagem Máquina, Avenida Dom Pedro II Divina Moda Esses são os patrocinadores do programa A Voz da Assembleia de Deus Nós temos um vídeo que nós vamos rodar hoje também no programa Depois nós vamos encaminhar também ao Roger Em relação ao projeto do Haiti O pastor Sebastião estava fazendo uma campanha Anunciando a campanha dos bancos para as crianças Que estavam ali estudando, sentados no chão, enfim, no piso E pela misericórdia do Senhor, graças à contribuição dos irmãos Foram conseguidos esses bancos Irmão Paulo, acredito na última semana Esses bancos, pela contribuição dos nossos irmãos Nós conseguimos esse objetivo Isso mesmo Através das contribuições Através de uma campanha feita ali pelo DEMIADO Departamento de Missões aqui da Assembleia de Deus de Lages Juntamente com o pastor Sebastião Que é o coordenador de missão Esses bancos foram arrecadados Os valores foram repassados ali Para conseguir esses bancos Para que podamos estar mandando esse dinheiro Para que lá para o Haiti Para que sejam construídos esses bancos As crianças possam ter ali estudar E também fazer as suas refeições Muito bem, então assista ao vídeo Esse vídeo que nós vamos estar rodando nesse momento Da missionária que está no Haiti Fazendo agradecimento aos irmãos aqui de Lages Que contribuíram em favor desse projeto Que a Igreja de Lages realiza Nesse país tão carente, tão necessitado Acompanhe o vídeo Nós estamos aqui nesta manhã Viemos receber os bancos que ficaram prontos São 30 bancos escolares Que foram feitos com a sua ajuda Graças a Deus Vocês puderam nos ajudar Graças ao Senhor Essas crianças vão ter onde sentar Para poder estudar Fazer seus deveres Um banco digno Para uma criança haitiana estudar Nós queremos agradecer muito A vida de cada um de vocês Continuamos com o desafio Porque agora são as divisórias Eu mandei chamar o maestro De madeira Que trabalha com madeira Para ele fazer as divisórias Dentro da igreja Para nós Para transformar em sala de aula Porque nós dividimos com cortina E vamos fazer uma coisa um pouco melhor E devagarzinho Com a sua ajuda Nós vamos fazendo as melhorias Desta escola Agora começou o recesso escolar As crianças já estão em férias E os professores vão ter dez dias de recesso Depois eles retornam para fazer os planejamentos Para receberem os fiscais Que vêm fiscalizar a parte da escola E os trabalhos na igreja continuam normalmente Cultos normalmente Discipulado O Haddad Os nossos departamentos na igreja continuam normalmente Só a escola A parte da escola Que vai entrar em recesso Por um período pequeno Tá bem meus irmãos? Muito obrigada Que Deus continue vos abençoando Em nome de Jesus A paz do Senhor Muito bem irmão Paulo Estava em agradecimento da missionária Realmente É uma chamada Você deixar o Brasil Ir para um país carente como é o Haiti A pessoa realmente Ela tem que ter uma chamada específica de Deus E a missionária fazendo o agradecimento Em relação aos bancos Que já estão sendo confeccionados ali no Haiti Para nós é algo muito simples Mas para o haitiano É algo de grande relevância É isso mesmo Ali a missionária Carla Está trabalhando no Haiti Juntamente com suas crianças E tem feito um trabalho abençoado ali Como o irmão César Augusto nos falou É abdicar Abrir mão de muitas coisas Para poder estar lá fazendo a obra de Deus E nós vemos também Através de vídeos, mensagens Que o pastor Sebastião recebe O agradecimento dessas crianças A alegria quando eles recebem Alguma bênção Algum donativo ali referente Que nós aqui da Assembleia de Deus de Lages Mandamos para lá Para que eles possam estar desfrutando Da alimentação Estar desfrutando de conforto Que muitas vezes eles não tinham Então isso tem sido um benção A igreja de Lages O povo de Lages tem abençoado Grandemente a obra missionária E a obra também ali no Haiti Muito bem Você queira contribuir com os projetos missionários Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus São 20 pontos de missão São 27 projetos Missionários também no Oeste de Santa Catarina No Sul da Bahia No Estado de Minas Gerais Na Espanha Enfim, são vários projetos Desenvolvidos pelo DEMIADLA Que é o Departamento de Missões Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Aqui em Lages Você pode adquirir esse carnê de contribuição Que é o carnê do DEMIADLA Procure O coordenador de missão da sua congregação Adquira esse carnê E assim você estará realizando a obra de Deus A obra missionária E você com certeza será abençoado Pelo Nosso Senhor Também você pode contribuir Está no vídeo Pela agência Bradesco Banco Bradesco Agência 0360 Conta a poupança 45310 Traço 2 Agência 0360 Conta a poupança 45310 Traço 2 Contribua com os projetos missionários Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Lembrando que no próximo dia 10 A partir das 19 horas Nós teremos a reunião geral de obreiros No templo sede A reunião foi transferida para o dia 10 Porque nessa semana ocorre a convenção Das Assembleias de Deus do Estado de Santa Catarina Na cidade de Piratuba Todos os presbíteros Pastores, evangelistas Que estão vinculados A nossa convenção Estão reunidos ali no meu oeste De Santa Catarina Tratando dos assuntos convencionais Portanto a reunião de obreiros Aqui de lá São mais de 800 obreiros Será realizado no próximo dia 10 Às 19 horas No templo sede Em aviso do nosso pastor presidente O pastor Elias Verlisch Muito bem Esse é o programa A Voz da Assembleia de Deus O seu programa diário Agora aqui Na nossa Nova Era TV Fique conosco Teremos também a mensagem Da palavra do Senhor Lembrando que teremos o Congresso Geral De Missões no mês de setembro Isso não é irmão Paulo? Isso mesmo No mês de setembro Dias 8, 9 e 10 de setembro Estaremos ali realizando Nosso Congresso Geral de Missão Então no dia 8 A abertura do Congresso Será realizado na Congregação do Popular Com início às 19 horas e 30 minutos E no sábado e domingo Vai ser realizado ali no nosso templo central Então você já está convidado Para estar participando juntamente conosco Desse Congresso Que vai ser uma grande bênção É, para pregação da palavra Estará ministrando a palavra do Senhor O pastor Ângelo Galvão E nos louvores O pastor, eu anotei aqui O pastor Géu São Melo Da cidade de Santa Rosa Rio Grande do Sul Conhece? Pessoalmente ou não? Pessoalmente não Mas temos visto a obra que ele tem feito Os hinos Encantado E é uma bênção Uma bênção No dia 6 No dia 8 Desculpa Ele vai estar ali Na Congregação do Popular Ministrando a palavra e louvando E nos dias 9 e 10 Ele estará louvando E o pastor Ângelo Galvão Estará ministrando a palavra Muito bem, vamos a um rápido intervalo comercial E dentro de instantes Retornaremos com o programa Voz da Assembleia de Deus Com a mensagem poderosa Da palavra de Deus Farmácia Daiane Materiais hospitalares Cadeiras de rodas E cadeiras de banho Suplementos alimentares Meias ortopédicas Muletas e andadores Colchão pneumático E colchão piramidal Diz que remédio Tem farmácia popular Rua Lauro Miller 26 Lages Telefone 32 22 16 20 Bem próximo do pronto socorro Loja predileta Moda evangélica Masculina e feminina Fica ao lado terminal Em Lages Telefone 32 23 16 82 Bem no centro Da cidade Lages Supermercado Supermercado Ajo Luz O lugar certo Para fazer suas compras Com completa Sougue Fica no bairro Santa Catarina Telefone 32 22 82 97 A loja principal Já recebeu as novidades Da coleção Outono Inverno 2017 Blusas Jaquetas Casacos E muito mais Moda masculina Feminina Infantil Venha comprar Na loja principal Com desconto Especiais E parcelado A sua compra Em até 6 vezes No cartão Venha conhecer A coleção Outono Inverno Na loja principal O telefone 30 19 902 76 Fica no calçadão Loja Divina Moda Roupas Direcionadas Mulheres Evangélicas Saias Vestidos Camisas Também conta Com a moda Plus Eisen Fica na rua Ercílio Luz Galeria Augusta Sala 8 Bem em frente O INSS Laje Máquina Vendas E placas Eletrônicas E tudo o que pensar Em peças Para a máquina De lavar E geladeiras Concertos Em geral E materiais Para instalação De ar-condicionado Isso e muito mais Você vai encontrar Na Laje Máquina Laje Máquina Fica na avenida Dom Pedro II 830 Bem em frente A reunidas Carga No telefone 32 23 97 97 Muito bem Voltamos com o programa Voz da Assembleia de Deus Nesse momento Estaremos ministrando A palavra do Senhor Para a sua vida Se nós pudéssemos Ter a oportunidade De colocarmos Aqui todos os Bons livros Que já foram escritos No mundo E colocássemos A Bíblia Sobre esses livros Eu poderia dizer A você amigo Telespectador Que a Bíblia Seria a cabeça De todos esses livros Se eu pudesse Colocar a Bíblia Sagrada No meio Desses livros A Bíblia Sagrada Seria o coração De todos eles E se eu pudesse Colocar a Bíblia Sagrada Aos pés Desses livros A Bíblia Seria a base De todos eles Então não há Livro de anatomia Livro de medicina De filosofia De cálculo Diferencial integral Que possa superar As verdades Que estão Expostas Escritas Na Bíblia Sagrada E para o dia de hoje No Evangelho de João No capítulo de número 3 A palavra de Deus Nos diz Foi o encontro De Nicodemos Com o Senhor Jesus A palavra nos diz Havia entre os fariseus Um homem Chamado Nicodemos Um dos principais Dos judeus Este foi falar A noite Com o Senhor Jesus E disse-lhe Rabi Sabemos que é mestre Vindo da parte De Deus Porque ninguém Quem pode fazer Esses sinais Que tu fazes Se Deus Não estiver Com ele A isto Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Que se alguém Não nascer De novo Não pode Ver o reino De Deus Perguntou-lhe Nicodemos Como pode um homem Nascer sendo velho Porventura Voltará Ao ventre materno E nascer Pela segunda vez Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Em verdade Te digo Que quem não Nascer da água E do Espírito Não pode Entrar No reino De Deus O que é nascido Da carne É carne E o que é nascido Do Espírito É Espírito A palavra do Senhor Nos alerta Nesta manhã Em relação Ao novo nascimento Nicodemos Ele era um judeu Ele tinha uma posição De destaque Entre os judeus E ele manteve Esse diálogo Com o Senhor Jesus E o Senhor Jesus Lhe ensina De que Para que Ele pudesse Ter acesso Ao reino dos céus Ele deveria Nascer de novo Passar pelo novo Nascimento E Nicodemos Com os seus olhos Terrenos Ele imagina Que esse novo nascimento Seria algo relacionado Com o nascimento biológico Nascimento biológico Um óvulo Fecundado Por um espermatozoide Formando Um ovo zigoto Esse passando Pelo processo De divisão celular Até a formação De um andrião Ele imaginava Esse tipo De novo nascimento Mas não era Em relação Ao nascimento biológico Que o Senhor Jesus Estava se referindo A Nicodemos Jesus Jesus estava lhe dizendo Que havia necessidade De um nascimento Da água E do Espírito Quando se fala Da água Estamos nos referindo A palavra O homem Para nascer De novo Ele precisa Conhecer A palavra De Deus O que está exposto O que está colocado Nesse livro A Bíblia Sagrada A sua alma É alimentada Por intermédio Dos ensinamentos Oriundos Da palavra De Deus E nascidos Do Espírito De que forma Quando a pessoa Ela aceita O Senhor Jesus Cristo Como seu Salvador Nada adianta Por exemplo Você ser uma pessoa Caridosa Realizar obras De caridade Isso é importante Isso é muito bom Principalmente Nas condições Que nós temos Hoje na sociedade Que obras de caridade Sejam feitas Sejam desenvolvidas Isso é de fundamental importância Mas o Senhor Jesus Também nos alerta De que Para que tenhamos Acesso aos céus Ao reino dos céus Nós precisamos Passar pelo novo nascimento Precisamos nascer Do Espírito Precisamos aceitar E reconhecer Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Ninguém chegará A Deus Se não for Por este caminho Conhecendo a palavra E aceitando Jesus Como Salvador Não há outro meio Não há outra forma Muitos estão Partindo desta vida Enganados Porque a palavra De Deus Está aqui À disposição E muitos líderes Religiosos Não ensinam Sobre a palavra Não ensinam Sobre essa verdade De que um homem Para ter a vida eterna Ele precisa nascer De novo Ele precisa ser Transformado Ora era um alcoólatra Jesus transforma Jesus o liberta Ora era um homem Violento Ele conhece a palavra Ele passa por uma Transformação poderosa Proporcionada pelo poder Do Senhor Jesus E esta pessoa Aceita o Senhor Como Salvador E desta forma Ele pode ter Acesso aos céus É sobre esse Nascimento Que o Senhor Jesus Cristo Estava se referindo Uma nova vida Uma vida De transformação Uma vida Completamente modificada E outro detalhe Além do novo Nascimento Quando você se entrega Sem reservas A pessoa bendita Do Senhor Jesus Você passa a ter Uma nova vida E as tuas Enfermidades Também são curadas Eu por exemplo Sou testemunha De uma grande cura Na minha vida Que o Senhor Jesus Realizou Eu estava Praticamente Desenganado Pela medicina Com problemas intestinais Crônicos Infecção crônica Os médicos Já nem sabiam Mais o que faziam Comigo Mas o Senhor Jesus Me alcançou E lhe concedeu Lhe concedeu A minha vida A cura A cura física O Senhor Jesus Nos concede Quando reconhecemos A palavra E quando O aceitamos Como Salvador Ele nos concede A cura física Mas também A cura espiritual E desta forma Nós temos Acesso aos céus E infelizmente Muitos estão Partindo dessa vida Sem conhecer Essa verdade Da necessidade De nascer De novo Para que você Possa ter Um encontro Com Deus E passar A eternidade Com Ele E é essa Nossa mensagem Nessa manhã No programa Voz da Assembleia De Deus Conheça a palavra De Deus Que representa Aqui Representado pela água A água A água viva A água que transforma A água que alimenta E aceite ao Senhor Jesus Como Salvador Da tua vida E você verificará Que tudo será Modificado Na tua vida A tua vida material Será transformada A tua vida física A tua saúde Será outra Você será uma nova pessoa Você quem sabe Que está deprimido Passando por um problema Realmente é sério Em relação A essa doença Que dizem Que é a doença Do século A depressão Você passará Por um renovo E eu te garanto Isso pela palavra Pelo poder Da palavra De Deus Então aceite Ao Senhor Jesus Como Salvador Conheça O Senhor Jesus Os seus ensinamentos A sua misericórdia O Senhor Jesus Nos ensinou Sobre misericórdia Sobre perdão Sobre novo nascimento Mas ele também foi Aquele que nos ensinou Sobre a vida eterna Ele nos ensinou Também sobre o inferno O inferno é real E muitos infelizmente Estão partindo Para esse lugar De tormento Porque não aceitaram A Jesus como Salvador E por falta de ensinamento Muitos partem Enganados Dessa vida Mas aqui Pelo programa A voz da Assembleia de Deus Nós queremos Que você conheça A verdade Que você conheça O Senhor Jesus E que você seja Transformado E tenha uma nova vida Nós vamos nesse momento Orar em favor Da sua vida Para que Deus lhe abençoe E para que você conheça A palavra de Deus Nosso Deus e Pai Nós te louvamos Senhor Pela oportunidade Que tem nos concedido Em falarmos Do teu amor Que podemos falar Da tua palavra Que podemos falar Senhor Sobre um novo nascimento Muitos estão O Senhor partindo Desse mundo Enganados Achando que Pelas obras Pelas obras De caridade Vão herdar os céus Mas não é isso Que a tua palavra Nos diz E nós pedimos Senhor Que muitos sejam Alcançados Que possam passar Por esse processo De novo nascimento Pelo conhecimento Da palavra E que possam Te aceitar Como Salvador E possam ser Novas criaturas Em Cristo Jesus É o nosso pedido Neste momento No teu nome No nome poderoso De Jesus Amém Agradecemos a você Pela audiência Por estar conosco Em mais um programa Voz da Assembleia de Deus E Diácono Irmão Paulo Bandeira Nós temos agora No final do programa Uma mensagem musical Quem canta Neste momento Meu caro Diácono Paulo Bandeira Estaremos encerrando o programa Ouvindo agora Raíssa Ravel Com o hino O Grande Um grande abraço E até amanhã Com mais um programa A voz da Assembleia de Deus E fique com essa belíssima Mensagem musical Para a edificação Da sua vida espiritual Qual é a idade do meu Deus Seu aniversário Que data é Que carro ele usa pra andar Na terra E que sapato cabe no seu pé Quantos metros tem a sua casa E em que faculdade ele estudou Qual o valor do seu patrimônio Qual o nome do seu professor Quem lhe ensinou agronomia E em direito é muito mais que bacharel Na palma da mão Colhe as águas do mar E chama pelo nome Cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dono de tudo E tudo ele tem Não aceita a soberba e ao prepotente Ele faz descer É dono do ouro E da prata tudo é seu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem Ele é o próprio poder Por isso a glória a Deus Por isso a glória é dele Tudo aqui é dele O grande aqui é ele Não, ele não dá a sua glória a ninguém Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dono de tudo E tudo ele tem Não aceita a soberba e ao prepotente Ele faz descer É dono do ouro E da prata tudo é seu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem Ele é o próprio poder Por isso a glória é dele Tudo aqui é dele O grande aqui é ele Aqui é tudo dele É pra ele É por ele É com ele É tudo dele Eu vim louvar a ele Quem mandou foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Eu vim louvar a ele Quem mandou foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz